Os sábios que procuram classificar numa mesma categoria os médiums e os histéricos só podem fazê-lo forçando-lhes as analogias além de todos os limites permitidos. Foi-nos possível constatar também que somente por negligenciarem sistematicamente todos os fatos que não se enquadram nas suas teorias é que se vangloriam de ter dado uma explicação científica para a mediunidade. Mas se a insuficiência dessas demonstrações é evidente não significa que não tenhamos assistido a experiências interessantes relacionadas à escrita automática e que talvez possam servir-nos para compreender os fenômenos da pseudo-mediunidade como às vezes se verificam nas sessões espíritas. Constatamos que um indivíduo que parece perfeitamente acordado que conversa com os assistentes ao mesmo tempo escreve sem perceber e por essa operação evidencia que uma parte da sua inteligência tornou-se estranha ao eu normal. Sabemos perfeitamente que nisso há apenas o efeito de uma sugestão pós-hipnótica ou feita durante o estado de distração mas com uma repetição dos mesmos exercícios vimos surgir uma associação ideo-orgânica produzindo em seguida espontaneamente atos de automatismo gráfico. É aqui que a comparação com o que se passa nas sessões espíritas torna-se possível. Trata-se de saber se um indivíduo normal sob a influência de uma forte emoção, de uma ideia fixa ou de um desejo ardente consegue chegar a produzir em si uma mudança análoga. Não devemos deixar-nos levar pelo medo de parecer que damos armas aos nossos adversários ou de provocar confusão entre os investigadores pouco habituados a tais pesquisas. O que importa, antes de mais nada, é a verdade e para encontrá-la, nada devemos poupar. Apressamos-nos a acrescentar que o verdadeiro fenômeno espírita nada tem a temer do exame atento que nos é recomendado pelos mais autorizados autores que escreveram sobre essas matérias. Desde que se propagou no mundo inteiro, o espiritismo conquistou adeptos em todas as classes sociais. Mas, apesar da sua diversidade, é fácil dividir esses adeptos em duas categorias bem distintas. De um lado, os que, embora persuadidos da sua realidade, continuam a estudar os fenômenos para descobrir-lhes as leis e, do outro, os crentes que aceitam cegamente os fatos porque se convenceram da realidade de alguns deles sem se perguntar se vez por outros médiums inconscientemente e, portanto de boa fé, não seriam seus autores. Lamentamos que em muitos dos círculos onde as pessoas se dedicam às evocações espíritas, o senso crítico não esteja mais desenvolvido porque não é raro constatar que as comunicações mecânicas são invariavelmente atribuídas à ação dos espíritos, mesmo quando não revelam qualquer traço de procedência supranormal. Esta falta de discernimento foi uma causa de descrédito para nossa doutrina e prejudicou a propagação do espiritismo nos meios instruídos. Com muita frequência, as mais banais, as mais triviais elucubrações são assinadas por nomes ilustres e são aceitas, sem pestanejar pela ignorância e a craça daqueles que acreditam indistintamente na autenticidade de tudo que é escrito pelos pseudomédiums. É somente assegurando-nos, por uma análise minuciosa do seu conteúdo, da realidade das comunicações, que evitaremos a invasão de teorias fantasistas geradas pela imaginação dos automatistas e que não correspondem a nada de real. Não devemos duvidar de que uma severa investigação nos livre de uma enorme quantidade de documentos equívocos e de pretensas provas que servem apenas para sobrecarregar inutilmente a bagagem espírita e submergem informações preciosas num dilúvio de palavreados sem valor. Muitas supostas revelações merecem ser jogadas no cesto do lixo porque não passam de pobres e insípidas baboseiras. Às vezes mesmo, essas produções dão provas de uma ignorância científica absoluta e contém afirmações falsas que podem ser descobertas tão logo as examinemos. Todos esses casos, apontados desde a origem das manifestações espíritas, foram atribuídos a espíritos farsantes que se divertiam mistificando seus ingênuos correspondentes. É certo que essa explicação é às vezes exata porque a humanidade, supraterrestre, sendo em grande parte igual a nossa, menos o corpo, contém ainda uma boa quantidade de ignorantes e tolos que não recuam diante de uma brincadeira maldosa. Mas há circunstâncias em que se pode reconhecer a influência do próprio médium e onde a intervenção de uma causa estranha é supérflua para explicar os fatos. O que afirmamos está em absoluta concordância com o ensinamento espírita em todos os países. Se as pessoas deixaram de considerá-lo, a culpa não cabe aos nossos instrutores, mas aos adeptos que não leem bastante seus mestres. E aí E aí Obrigado.